Fala galera do canal, bora pra estrada! Então a gente vai procurar outro lugar, não vai dar pra ficar aqui não. O carro tá afundando, não tá legal aqui o local não. Ok pessoal, já tô preparando o almoço, temperei uma costelinha aqui, uma costelinha suína. Muito bom, muito bom. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors. Esperando o almoço sair, o almoço tá ali. Esperando ficar braseiro, legal mesmo, pra gente assar. Cadê o amor, que eu não tô vendo o amor aqui. Amor! Amor! Olha onde ela tá, bonita papai. E aí filho, a vida que pediu adeus? Deitada aqui no sol. Vira pra cá a cabecinha. Vai já virar o sol. Que é isso que tu tá tomando. Tereré. Olha que legal, pra esfriar o radiador. Refrescar o almoço. Mas rapaz, tem que refrescar mesmo, mano. Tá na vida boa, em casa, é pressa. E ainda não quer mais pressa ainda. Ai, só queria uma sombra agora. A hora é boa, pessoal, a hora é mais esperada. A estrelinha tá bem assada, ó. Super assada. A estrelinha tá bem 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 assada. Sobrou muita braça. Sabe um vicinho. Se eu consigo pegar... A banana. Espera aí, deixa eu pegar... É isso aí. De bola. Ela tá... Melhor virar ela. Isso, tá aí. Isso aí. Bora almoçar. Bora almoçar. Amor, abre um espaço aqui. Bota um prato assim, latantinho. Sabe, sabe, sabe. Quer cursiva? Sim. Tem um arroz. Coisinho. Coisinho na brasa, feito na brasa. Saladinha. O vinagrete? É, o vinagrete. Vou falar salada porque o vinagrete é um tipo de salada. Porque ela é a base de vinagrete. De vinagre. Por isso que ela é a vinagrete. Costaninha. Uma costaninha. Espera aí. Deixa eu pegar essa parte aqui que ela é melhor. Olha só. A costela está super suculenta. Deixa eu colocar aqui para ele, que ele é um pouquinho desastrado. Olha isso. Olha isso. Olha só. Ótimo. Bem assado. Vamos lá. E aí, mãe? Tá bom? Tá muito bom. Muito gostoso mesmo. Já tem aqui. Já sobrou, foi muito. Olha o meu pratinho. Top demais. Tá difícil, hein? Nada. Tranquilo. Tranquilo? Costelhinho de porco assado. Muito jeito. Papai. Não olha a papioca dos outros. Olha lá, galera. Depois do rango, ó. Só tomar banho, hein, papai? Vai, amor. Dá um tibum. Cuidado aí, que é raso. Vai, dá um tibum aí. Vai lá, dá um tibum. Vai lá. Depois do almoço, tirar um ronco. Sem preocupação, sem horário para ir embora, nessa rede. A outra rede que o avô trouxe, ele emprestou. Muito solidário ele, ele emprestou a outra rede. Estamos aqui, na mesma rede, dividida na mesma rede. Descansando para depois levantar acampamento e partir com mais de mil. Essa dificuldade aqui. Ah, meu Deus, até caiu. A dificuldade desse homem. Meu Deus do céu, como é que pode, numa barulheira dessa, esse homem dormir, chegar para roncando. Não dá para eu pegar o baluí do ronco dele. Está dormindo mesmo. Enquanto isso, eu vou ali arrumar bagunça. Não está bom, não. O homem cantou. O homem arrebenta a música. O ambiente é dele. Ele mesmo faz a beijo. Olha lá, um azul, Chico. Olha aí. Vamos levar mais uma aqui. Almeida do Arrocha. É o mourinho do Arrocha. Se alguém quiser relaxar, né? Se alguém quiser relaxar, né? Tá bom, pode comprar do louro aqui no Balneário Lagoa Azul. Tá certo. A gente volta, com certeza. Tchau. Tchau. Então, gente, esse foi o nosso domingo de lazer. Aqui no Balneário Lagoa Azul. Lagoa Azul. Aqui no ramal do Janauari. Meu amor, tá tirando o poçante. Pô, cuidado com esse estoco aqui. E é isso. Pessoal vão ficando aqui, estão se divertindo, né? Cada um se diverte do jeito que gosta. É, nosso adversário é diferente. Então, é isso. Nosso domingo foi prazeroso. Domingo de lazer, domingo de descanso. Domingo ótimo. Tirou fino. Cuidado com o estoco. Vai, amor. Uhul! Vai, nenenzão. Embora, partiu casa. Partiu casa, gente. Olha aqui o local. Muito legal o estacionamento dele aqui, ó. Os carros ficam na sombra. Campinho aqui, pra quem quiser brincar de pênalti. Tem três, três, trave. Quiser brincar de pênalti aqui, fica à vontade. Fica afastado dali, do pessoal não ter problema de estar chutando bola. E é isso. Vamos lá, que ainda tem uns quilometrozinho pela frente. Pegar aquele ramalzão ali e se embora. Ó, tá queimando, ó. Tão queimando. Essa beirada aqui tá toda queimada. Porque eu não peguei logo do começo, mas tá toda queimada. Nós estamos aqui no quilômetro 1, chegando na barreira. Aí é a barreira. Tá toda chegando na barreira, ó. Tá tudo seco e tudo queimado. Aí é a barreira. Chegando aqui na barreira. Barreira estadual, né? Fiscalização. E eu, como é que eu tô? Bora. Comendo milho. É que eu filmo muito rápido. Milho perado na barreira, tá? Não, amor. Pera aí. Não vai que derra isso. Não, não. Aí, ó. Milhozinho que a gente comprou na esclada, ó. Top. Milho tá bom. Bem quentinho. Cinco reais. É, pra beira de estrada tá no preço, né? Já estamos chegando em Manaus. Já vamos chegar na ponte. Foi um dia maravilhoso. Almoçamos bem. Vamos chegando na ponte. Da ponte lá pra casa. Isso. Gente, hoje que... Depois que... Dessa seca, né? Essa seca histórica aqui. Hoje que nós viemos sair, vimos como é que tá. O tamanho do problema que vamos enfrentar aqui, estamos enfrentando. A gente ainda vai parar lá na beira, pra gente ver a metade. Bora lá. Vamos lá, mãe. Aqui, ó. Chegando na ponte. O povo tá todo procurando um lugar pra se refrescar. E é desse jeito aqui, ó. Não tem onde estacionar, não. Isso aqui, eles vão tudo ali pra baixo da ponte tomar banho. Desce pra descer, né, amor? Dá, pai. Dá. Já, já, descer. Ali uma vaga. Acostamos aqui. Dá uma olhada como é que tá. Aqui na... Pra quem vai, tá sentido Manaus. No início da ponte. Dá uma olhada como é que tá a situação do nosso rio. Aqui, ó. A água vai até ali em cima, ó. Ali a estrada, a terra, a rodovia. E olha aqui as nossas consequências. Consequência do ser humano, ó. Olha ali. Isso aqui tudo não é natureza, não. Isso aqui é o ser humano. Que faz isso, ó. Tanto de lixo, a garrafa. Aí tá seco, eles continuam jogando. Ali em cima tem os ambulantes. Essa beirada todinha tem ambulante. E é só do rebola o lixo pra cá. Ó, desvende o coco. Tá certo que isso aqui vai se decoupou. A casca do coco. Mas a garrafa pet. O... A garrafa de vidro, principalmente. Não. Olha o lixo. Só do rebola pra cá, ó. Então, isso tudo é consequência do ser humano. Não tem nada a ver com o poder público. Não tem nada a ver com o que estão falando, não. Até tem, mas a grande maioria da culpa é do ser humano que faz isso. E o pior é que eles mesmos usam, né, o local. Serve de barmeário, serve de pescareiro. Isso aqui, gente, fica só água. A água vai ali naquela marca do... Daquela coluna ali da ponte. Isso aqui fica tudo dentro da água. Aqui é pesca. Eles param pra pescar. Ó. Estamos passando aonde... Ali é a marca da água, onde a água chega. Lá vai embora. Isso aqui tudo é o ser humano, ó. Lixo. Lixo. Olha ali onde o Godinho vai, ó. A marca da... Ó, moto, passando por onde é rio, ó. E aí, ó. E olha pra cima. E olha pra cima. Olha pra cima, ó. Ó. Até ali, onde tá mais escuro, ó. É onde a água chega. Essa parte mais escura, provavelmente, é a parte que não seca. Essa parte ali, ó. Mais escura da terra é a parte que não seca. Aqui a gente tá na parte que provavelmente seca. Eu nunca vi aqui embaixo da ponte. Primeira vez que eu desci. Mas essa parte ali mais escura, provavelmente, é isso. E ela fica assim, ele fica assim. Quando a gente pisa, afunda, porque eu acredito que nunca tenha secado tanto assim. Estamos chegando no recorde, né, de seca, mas... Bom, eu ainda não tinha presenciado isso. E o que tudo indica, gente, é que provavelmente tá tão cheio assim, porque agora já são quatro horas, quatro e um pouquinho da tarde. E já tem pouca gente. Mas quando nós passamos na ida, tinha muita gente. Então, provavelmente, é porque a Ponta Negra, que é o nosso principal balneário aqui de Manaus, tá interditado. Por conta da seca. Então, eu acredito que essa superlotação aqui seja por isso. Ó, aqui onde eu tô pisando já é aquela parte escura que eu tava mostrando pra vocês. E é bem assim. A gente pisa, ela que afunda um pouco. Por conta disso, que a Praia da Ponta Negra foi interditada. Por conta desse... Que pisa e afunda. Ó, olha aí, ó. Ó, a gente vai escorregando, ó, vai pisando. É que provavelmente não... Não seque. Olha lá, vai chegar até ali na... Com certeza é só lama. Presta nem pra banhar. Mas, não tem pra onde correr. Não tem pra onde ir. Tem que se refrescar no calorão desse. Aí, a gente vai pisando, vai... Vai afundando. É isso. Só sei que histórica aqui. Triste. Muito triste. Muito triste. Isso aqui é muito triste, ó. Isso aqui não é agora da seca, não. Pelo jeito que tá, ó. Isso é triste. Isso é triste. Isso aqui, ó. Consciência que falta. Consciência que não tem. E vai ficando, ó. Pra ser a água. Refrigerante. E vai ficar. Ninguém vai recolher aí pra levar, né. Isso aqui, ó. Isso é triste. Isso aqui que é tristeza, ó. Quebrou a guerreira. Guerreira do amor, que é lama. Não peço pra banhar não, né, amor? Além da poluição, né, que é poluído. Muito sujo, tá muito seco, muita lama. Então, ele tem coragem de banho, né. Eu não banho. Uma água dessa. Olha lá, tem uma parte de pedra aqui, que eu nem sabia que tinha. Aqui, o amor tá pisando em cima de um... Tô no meio seco aqui, eu tô no meio seco. Tô no meio seco. Tô dando aqui sobre as pedras. Gente, e o que vocês não estão vendo é a quantidade de lixo. É muito lixo, gente. Muito lixo mesmo. Falta muita consciência do povo. Será que você é bom pra pescar aqui? Ali é a nossa ponte, ó. Ponte sobre o Rio Negro. Você se refrescando ali, embaixo da ponte. Olha aí, ó. Isso aí, né, é natureza não. Isso aqui tudo é de hoje, ó. Que lixo, ó. Tudo é de hoje. Não é lixo antigo, não. E aí é pra pior, porque vai ficar o lixo. O povo vem, se diverte. Mas o lixo fica. Aí depois a culpa é da... É do poder público, né. Mas olha aí. O povo é imundo. A verdade é essa. O ser humano é ceboso, é imundo. Não tem costume de limpar sujeira. Joga tudo pra debaixo do tapete, o ser humano, ó. E vai deixando. Né. O jeito que a gente faz em casa, a gente faz na rua. Vai ficando. Tudo de hoje, ó. Abaixo da ponte tá lotado. Lotado também tá ficando a imundície que tá ficando. Eu chamo é de imundície mesmo, porque não é outra coisa não. Tem os vendedores, né, que vão só vendendo. E o descarte vai ficando. Infelizmente. A verdade é essa. Vou literalmente embaixo da ponte. Isso aí, amor. Ô. Literalmente embaixo da ponte. Nossa ponte aí, ó. Literalmente. Embaixo da ponte. Eu quero chegar ali no ferro. Eu quero pegar no ferro. Agora, o Gome gosta do ferro. Baixo da ponte, vomitar, ó. Você já vê a pilastra de ferro, que segura o concreto. Então tá muito seco. Muito seco mesmo. É triste, porque os ribeirinhos já estão passando fome. Não tem água. Não consegue chegar comida. Os barcos não chegam lá. Tá uma situação de calamidade. É muito triste. A gente vendo, ó. Dá tristeza. A gente que é manauara, que a gente que é da terra. É isso. Olha só. Sabe o nome aqui de contato? Toda fora. Toda fora da água. Aquela marcação ali, amor, deve ser de... De água, limite, será? Deve ser limite. É, pessoal. Isso aí é indignação do manauara, né? As queimadas, né? Cenário de tristeza aqui, ó. Isso aqui, pra mim, é um cenário de tristeza. Isso aqui, ó. Isso aqui é... É o ser humano que faz. Isso aqui é ser humano. Isso aqui não é natureza, não. Isso aqui é ser humano. Do jeito que o ser humano faz em casa, ele faz na rua. Mesmo jeito. Isso aqui, pra mim, é um cenário de tristeza. Eu acredito que o... O coletor não vem aqui. Recolha essa sujeira. Que ali, o povo ali de cima, ó. Vai rebolar aqui pra baixo. Geladeira. Isso aqui, quando encher, vai voltar tudinho pra dentro d'água. E aí, depois, culpado os governantes. Os governantes é que são culpados, porque tá faltando isso, tá faltando aquilo, pra população. Mas olha aí, ó. Quem faz? São pessoas... Não são pobres, miseráveis, não. São os que têm condições mesmo. Porque pra sair de casa... É o pessoal da beira. Pra sair de casa... Você tem que ter condições. Que o pobre, o miserável, ele não sai de casa, não. Ele não tem dinheiro. Tem dinheiro mal pra comer. Fazer essas imundícias aqui, ó. Aí ele diz, ó. Tá no saco, a gente vai juntar. Não vai. Se voltar aqui no outro final de semana, tá do mesmo jeito. E até aqui, ó. Isso aqui é ser humano, né? O ser humano come, rebola, deixa. Traz todo mundo com a geleira. Todo mundo vem com uma geleira, com uma bolsa, com uma sacola e volta vazio. E é isso. É um cenário de indignação mesmo. Ufa! Olha aí, pessoal. E aí, um cascalho do amor. Muito gostoso. Super crocante. Chega essas croque-croque. Muito bom, né? Cascalinho. Show de bola, pessoal. Cascalinho, já na volta pra casa. Tem um dia maravilhoso. Hora do Besterol. Cascalho. Estamos passando aqui pela Avenida Brasília, em direção ao Zona Leste, onde a gente mora. Um abraço. Isso aqui. Seu ezer, você e eu, aan ação ao Zona Leste, onde estamos, e eucidos, E aí, um abraço. E aí, um abraço. Amém.